Dance with me baby, dance with me baby, let's get lost right here Olá, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Eu já não faço vídeos há tanto tempo para ir quase a um ano assim And I'm back Eu pedi de muitas famílias, mas já de convencido Algumas pessoas disseram que estavam com vontade de voltar a ver os meus vídeos E eu decidi voltar, também tinha algumas ideias Hoje eu decidi trazer mais um dos livros do Murakami E eu adoro este homem Eu estou a fazer este vídeo e neste momento já estou a ler outro do Murakami Quase a acabar, também vou mostrar aqui no canal depois Este homem é completamente maluco Eu já expliquei no vídeo anterior Em que eu vos mostro outro livro do Murakami Vou deixar na descrição e aqui em cima Até assisto um bingo do Murakami, como podem ver Os vários livros têm coisas em comum Porque nós em principal nunca sabemos o nome E é assim uma pessoa muito vaga e muito solitária Também a questão da solidão também é muito falada nos livros Nomeadamente neste também E eu aconselho mesmo muito a leitura de livros do Murakami Porque é assim meio surrealista e tal Tem umas coisas meio fantásticas Mas não é aquela coisa do género tipo Não, isto dá que pensar Bate imensos temas A arte e a pintura Nomeadamente neste A solidão Como eu disse num vídeo anterior Até há uma prostituta a falar de filosofia Portanto, apesar de ser assim surrealístico Coisas um bocado estranhas É sempre um livro que vos dá muito a cultura De músicas Até de carros Eu gosto muito de carros De óperas De livros De correntes filosóficas Tudo São mesmo livros que valem a pena Agora sim Além deste livro Eu li o em inglês Ele está tudo em inglês Ele em português São dois volumes A parte Estava uma pequena curiosidade Particularmente deste livro Porque ele está com um molho de massa A mala ficou toda suja Com massa E ele também ficou Já não cheira Obviamente Mas dentro de cheirada E é um livro usado Estão a ver Tipo Já dobrei as páginas Está suja We love Uma coisa antes de começar o vídeo Eu sou a Joana do Futuro Mas esqueci de dizer Que o nome do livro É Killing Commandator A morte do Comendator Acho que é Uma informação importante Antes de começar o vídeo Portanto Agora sim Tudo começa com esta personagem principal Que foi viver para as montanhas Isolado Súdio de todos Uma casa E um antigo pintor E esta personagem também É um pintor Um retratista E todas as noites Antes das duas da manhã Ele acorda Está tudo silencioso Naquela zona Mas do nada Começa só a vir Antes das duas da manhã Um sim antigo A tocar durante algum tempo E isso é só estranho Eu não vou explicar O que é que acontece ao sim E o que é que aconteceu E não sei o quê Mas começa logo Com uma forma muito intrigante E explicar Ele à noite A procura do sim A sentar e encontrar Tentar perceber o que é aquilo Isto é só À toa Uma palavra para definir Murakami é À toa Todos os livros são à toa Desde a altura Ele começa a explorar a casa E encontra um retrato No sótão Deste famoso pintor Que nunca foi revelado ao público E que é sido muito misterioso Todo o livro anda à volta desta pintura Vocês vão descobrir o que é E o que é que se passa Esta história é mesmo muito estranha Houve partes do livro Que me fizeram lembrar Mais para a frente O The Great Gatsby De facto eu depois fui ver E essas partes também são em homenagem ao livro Portanto como podem ver Há sempre referências E debate estas questões O amor A solidão A arte Como eu vos disse A personagem principal também é um pintor Portanto E acabo por Entrar na casa deste pintor famoso Perceber o quadro Andar tudo ali à volta daquilo Depois também vou ir como pintor Eu senti que no final deste livro Estava muito confusa Gostei de várias partes Mas senti-me confusa Do género que acabou de acontecer Mais uma vez À toa Senti-me muito inspirada E motivada para desenhar Pintar Este livro foi tudo à volta de pintura De retratos De... Foi um livro que me trouxe paz honestamente Ainda que seja à toa E eu andasse aqui Uou What the heck Trouxe-me paz e deu-me Ai de inspiração Eu depois até acabei por arranjar Aguarelas e andei a pintar Bom, vou-vos mostrar aqui O que é que eu fiz The Love Me fez desenhar aquilo Fiquei tão inspirada Quando eu estou a ler os livros Do Murakami Nomeadamente este Eu entro mesmo Na personagem principal Parece que me tornei uma artista Ele também vai evoluindo Como pintor Nesta casa Isolado de todos Em criatividade Pode brotar Sem a velocidade Desagerada E vertiginosa Da cidade Muito poético Dos três livros Ainda não acabei este último Mas dos três livros do Murakami Este foi o que é mais Wait Why? Houve partes que eu não gostei Mas para o início Eu achei-me demasiado fantasia Não me arrependo de ler de todo Obviamente E vou continuar sempre a... Os livros do Murakami Voltam-me à cabeça As personagens As ações As quotes Que ele escreve E a parte filosófica Como já referi São coisas que depois deixam a pessoa a pensar Este livro Eu juro Apesar de ser tão à toa Eu defino-o como paz Trouxe-me paz e inspiração Espero mesmo que tenham gostado Do livro E do vídeo E vemo-nos para a semana E vemo-nos para a próxima Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti